No começo do programa, eu mostrei a imagem de duas jovens moradoras da Barra do Ceará. Vou falar só o primeiro nome delas, a Erlane e a Edgley. Vamos ver as fotos aqui. Era nesta casa. A informação é de que essas mulheres foram levadas por aí para serem mortas. E elas foram salvas pela polícia. Foram salvas da morte. Tiveram a pena de morte decretada por integrantes de acordo com o próprio depoimento das vítimas de uma facção que atua na região do Morro do Santiago, na maravilhosa Barra do Ceará. A gente voltou a falar sobre esse assunto porque graças a uma denúncia anônima foi que a polícia conseguiu chegar a esse local. De casa em casa foi olhando, ver se essas mulheres estavam aí e acabaram encontrando essas duas que, segundo a polícia, provavelmente seriam torturadas e depois mortas. Complicado. Extremamente complicado. A gente tem detalhes acerca disso, produção? Temos detalhes acerca disso na tela. Essas duas mulheres foram raptadas da própria residência de uma travessa aqui no Morro do Santiago que fica na Grande Barra do Ceará. Acontece que elas foram levadas até um cativeiro e por lá os cinco criminosos que raptaram essas moças eles começaram a basculhar os celulares delas. E aí se depararam com algumas mensagens de supostamente integrantes de uma facção rival a deles. A partir daí foi decretada essa morte delas. Só que imediatamente a polícia ficou sabendo desse sequestro dessas duas jovens de aproximadamente 30 anos. As diligências foram iniciadas na Grande Barra do Ceará, a própria aeronave da Ciopaé foi acionada e aí a aeronave da Ciopaé passou por uma residência onde essas moças se encontravam. A partir daí os bandidos, esses cinco homens, fugiram em alta velocidade em um veículo e a polícia militar conseguiu localizar essas duas jovens que estavam amarradas, estavam sendo preparadas para serem mortas aqui na Grande Barra do Ceará, precisamente no Morro do Santiago. A polícia está investigando o caso, o próprio Céu, localizar esses cinco criminosos, mas nos celulares dela havia mensagens de grupos de WhatsApp e aí algumas fotos de siglas de facções, mas nada confirmado se elas têm envolvimento ou não com essa facção rival a desses bandidos. O fato é que elas moram em um local que é dominado por facção e existe essa guerra entre duas facções querendo o domínio do tráfico de drogas aqui na região do Morro do Santiago. Elas foram levadas para esse cativeiro onde seriam mortas, mas foram salvas pela polícia militar. Victor Lima para o Cidade Alerta. Imaginem vocês se essa denúncia anônima não tivesse sido feita. O que é que nós estaríamos noticiando agora ou nos próximos dias? Muito essas mulheres têm a falar à polícia ou não. Eu imagino o pavor. O que não estava passando na cabeça delas? Até a polícia chegar e salvá-las. Infelizmente, essa é a realidade. Escaparam dessa vez. E é bom repensar. Porque a galera não está para brincadeira, não. A turma não está para brincadeira. Essa é a prova. Volta para mim que agora são 6h40.